Olá, família! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, turminha, à nossa primeira videoaula. As aulas por aqui já começaram e vocês também de casa vão poder estar acompanhando. Então, estou com muita saudade, Heitor, Lívia, Alice, estou com muita saudade de vocês e espero que logo, logo vocês possam estar aqui junto com a gente. Enquanto isso, vocês vão estar acompanhando as aulas aí na casinha de vocês, tá certo? Não estamos sozinhos, eu trouxe aqui a turminha Dom Bosco para estar acompanhando nossas atividades. Então, hoje quem vai nos ajudar é a Bebela e a Kiara, tá certo? Separa o seu estojo e o seu material, sua apostilinha do primeiro bimestre. Nós vamos estar trabalhando três páginas hoje. A página 7, a página 9 e a página 11. Então, abra a sua apostila na página 7. Vamos ver o que ela nos traz. Olha só que bonito! A Bebela e a Kiara estão mostrando a sua escola, elas estão felizes porque as aulas começaram. Então, elas estão aqui apresentando a escola. A escola é um lugar muito especial e é nela que a gente faz novos amigos, que a gente brinca e é claro que a gente aprende bastante. Vamos relembrar um pouquinho da nossa escola? Então, converse com o papai, com a mamãe, relembre aí um pouquinho sobre a nossa escola, sobre os espaços que a nossa escola tem, o que você gosta de estar fazendo na nossa escola. Conversa aí com a sua família, conte para ela tudo o que você deseja falar sobre a escola. Depois, vamos pensar um pouquinho quais são as cores principais da nossa escola. Vamos pensar um pouquinho. Uma dica é que essas cores estão presentes no nosso uniforme. Então, pegue lá seu uniforme e veja as cores que estão lá. Agora, eu vou sugerir que você pinte a escola das meninas com a mesma cor da nossa escola. Está certo? Para que você possa estar matando um pouco a saudade. Pinte bem bonitinho, com todo o capricho e depois não esqueça de postar a sua fotinho para prover como ficou. Feito isso, nós vamos virar a página e vamos lá para a página 9. Aqui também tem uma atividade muito legal. Nós vamos relembrar dos amigos que estiveram com a gente o ano passado. Você lembra de algum amiguinho que está aí no seu coração, que você está sentindo muita saudade dele? Então, pegue o seu lápis de escrever. Não vai precisar pintar. Só desenhar. E aqui no nosso primeiro retângulo, você vai desenhar este amigo. E com a ajuda do papai e da mamãe, escrever o nome dele. Está certo? Já no retângulo do meio, você vai fazer um desenho seu. Pegue um espelhinho, se olhe, veja as suas características, a cor do seu olho, do seu cabelo e faça um desenho bem bonito de você. O último retângulo seria de um amiguinho novo que entrou na escola. Nós temos vários amiguinhos novos, mas aí nós vamos guardar este espaço aqui para quando você retornar e conhecer melhor esses amigos. Está certo? Então, enquanto você faz aí, a prova é aguardar e daqui a pouquinho eu volto para a próxima parte. Voltamos, turminha. Agora, nós vamos lá para a página 11, onde vocês vão estar vendo aí várias figuras diferentes de profissões diferentes daqui. Vamos conversar um pouco com a turma e conhecer melhor a sua professora. Então, nós já estávamos juntos aí no ano passado e vocês já nos conhecem um pouquinho. Então, qual é o nome da PRO? O nome da PRO é PRO-ROBERTA. Com a ajuda da família, a família poderá pontilhar ou também ditar as letrinhas para que vocês possam estar escrevendo. Tudo bem? Então, na pergunta qual é o nome da sua professora, vocês irão escrever ROBERTA. Qual a idade da professora? 46. Então, vai colocar o número 4 e o número 6. A professora tem filhos? Sim, a PRO tem uma filha, uma princesinha. Então, nós vamos colocar o número 1, tá certo? E depois tem a questão. Trabalhava na escola no ano passado? Sim ou não? Vocês irão colocar um X na palavrinha sim. A PRO-ROBERTA estava com a gente aí o ano passado, certo? Agora, quero que vocês prestem bastante atenção, porque está perguntando aqui quantos professores há na ilustração. Todos esses são professores, só que de matérias diferentes. Então, nós temos um professor de culinária, nós temos a professora de artes, nós temos uma professora de inglês, a professora da sala, da educação infantil, o professor de educação física. Então, com o seu dedinho, nós iremos contar quantos professores há aqui na cena. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer o número 5. Coloca aí no quadradinho, tá certo? Espero que vocês tenham gostado das atividades de hoje. Não esquece de postar lá no nosso grupo, para que a professora possa estar vendo o desenvolvimento de vocês. Um beijo e até a próxima videoaula.